Olá, galera, tudo bem? Hoje eu vou falar de um assunto muito recorrente em todos os vestibulares, Enem, UERJ, Unicamp, que é estequiometria. Estequiometria é um assunto tão cobrado e que causa tanto medo nos vestibulandos, mas não é pra ser assim. É um assunto que exige muita interpretação, porém não é difícil. Vamos lá, recordar alguns conceitos de relações importantes que vocês vão precisar pra desenvolver esse conteúdo. Relações importantes. Um mol, lembrando a quantidade de matéria, um mol de qualquer átomo ou molécula sempre vai equivaler à massa molar. O que é massa molar? A massa que a gente calcula utilizando os valores de massa atômica da tabela periódica, que equivalem a 6,02 vezes 10 a 23 átomos ou moléculas. Que é a constante de Avogadro, que geralmente vem esse valor escrito nas provas vestibulares pra vocês. Mas se não virem, já saibam esse valor. Quando uma questão de cálculo estequiométrico ou estequiometria trata-se de gases, ou seja, substâncias no estado físico gasoso ou vapor, vocês vão precisar utilizar uma dessas relações que a gente vai ver aqui agora. Então, pra gases, nas CNTP, o que é CNTP? Condições normais de temperatura e pressão? Ou seja, quando a pressão é a 1 atmosfera e a temperatura 0 graus Celsius ou 273 Kelvin. Quando acontecer esse caso de vir explícito escrito na questão que está nas CNTP ou que aparecer essas condições, vocês sempre vão trabalhar com um mol desse gás envolvido na questão, vai sempre ocupar o volume de 22,4 litros. E se não for envolvido nas CNTP, as outras condições, que pode ser com qualquer outra condição de pressão ou temperatura, vocês vão utilizar a equação de Clepeiron. Que equação é essa? PV, NRT. Conhecido por Pra Você Nunca Rezei Tanto, Pra Quem Gosta de Animes, Partiu Venaruto. Então, não esqueçam, PV é igual a NRT. O que que significa cada item dessa equação de Clepeiron? Vamos pra cá. P de pressão, geralmente em ATM, nessa forma. V, volume sempre em litros. N, número de mols. R é a constante universal dos gases. Decorem esse valor 0,082, porque nem em todas as provas eles vêm informando pra vocês esse valor. T, temperatura sempre em Kelvin, se atentem a isso. Geralmente a questão que envolve gás que não está nas CNTP, informa essa temperatura em graus Celsius. Então, só fazendo um lembrete pra vocês, como que a gente converte temperatura em graus Celsius pra Kelvin? Então, é sempre a temperatura em graus Celsius, soma com 273 e vocês vão achar que é o valor dessa temperatura em graus Kelvin. E uma outra fórmula muito útil que vocês vão utilizar também em cálculos estecométricos é a do número de mols. Quando vocês precisarem utilizar essa equação de Clepeiron, nem sempre o N é fornecido diretamente na questão. Porém, tem como a gente calcular esse N. Como? Massa em grama da substância em questão sobre massa molar, que é a massa contida na tabela periódica. É isso aí, galera. Vamos partir para os exercícios. A hemoglobina é uma proteína de elevada massa molar, responsável pelo transporte de oxigênio na corrente sanguínea. Esse transporte pode ser representado pela equação química a seguir, em que Hb corresponde à hemoglobina. Então, representei a equação exatamente como está aqui na questão. Em um experimento, constatou-se que 1 grama de hemoglobina é capaz de transportar 2,24 vezes 10 a menos 4 litros de oxigênio molecular, com o comportamento de gás ideal na ICNTP. A massa molar em grama por mol da hemoglobina utilizada no experimento é igual a... Primeiro passo de qualquer questão relacionada a cálculo estequiométrico. Montar uma reação química conforme os reagentes mencionados na questão. Nesse caso, a questão já forneceu a reação química, que é essa, que consta aqui. Próximo passo, quando você já tem a reação montada, é o seguinte. Vê se essa reação está balanceada. O que é balanceada? Vê se a quantidade de átomos nos reagentes é igual à quantidade de átomos no produto. Nesse caso, a gente pode verificar que está balanceada. Por quê? Aqui eu tenho Hb, Hb, um de cada um. 4O2, ou seja, 2 vezes 4, 8 átomos de oxigênio. E aqui, 2 vezes 4, 8 átomos de oxigênio. Então, o segundo passo é balancear a equação química. Nesse caso, já está balanceada, a gente vai partir para o próximo passo. Qual que é o próximo passo? Verificar quais são os reagentes ou produtos que estão na pergunta do problema e no dado do problema. No dado do problema, foi fornecido o dado de 1 grama de hemoglobina. Logo, a hemoglobina, que é representada aqui na equação por Hb, vai ser um dos participantes dessa relação que a gente vai criar, desse cálculo de texométrico que nada mais é do que uma regra de 3,5. Outro dado fornecido pela questão foi o valor de 2,24 vezes 10⁻⁴ litros de oxigênio molecular. Então, embaixo do oxigênio molecular, coloquei esse valor. Então, a gente já identificou, hemoglobina e oxigênio molecular são os dois relacionados nessa questão. Então, obrigatoriamente, vocês vão ter que estabelecer uma relação entre esses dois. O que eu dou de dica? Antes de pensarem que tipo de relação vai ser essa, olhem para o número de mols. Como que a gente identifica o número de mols em uma reação química? Sempre é o coeficiente texométrico que aparece na frente dos reagentes e do produto. Aqui, então, o coeficiente é 1, aqui o coeficiente é 4 e aqui o coeficiente é 1. A gente, como só vai utilizar nessa relação hemoglobina e oxigênio molecular, vamos atentar a esses coeficientes texométricos. Esses coeficientes 1 e 4. Sempre anotem que isso corresponde ao número de mols, como eu fiz aqui. 1 mol de hemoglobina, 4 mols de oxigênio molecular. Por quê? Não obrigatoriamente vocês vão utilizar esses valores, mas é para vocês lembrarem que, quando eu trabalhar com massa molar, volume molar, vocês têm que lembrar de multiplicar esse coeficiente texométrico, ou seja, essa quantidade 1 e essa quantidade 4, pelo valor em questão. Próximo passo. Aplicar os dados fornecidos na questão. Observem que eu coloquei aqui 1 grama de hemoglobina, foi o dado que o enunciado forneceu para vocês, e o valor de 2,24, vezes 10 a menos 4 litros, abaixo do O2, foi que o dado que o enunciado forneceu para vocês também. Próximo passo. Anotou os dados? Coloco qual a pergunta do enunciado. A pergunta é, qual a massa molar em grama por mol? Então, o x é o valor de massa, que eu quero saber. Então, massa embaixo de massa. Então, relações com unidades iguais, sempre um embaixo da outra. Como assim? Se aqui é massa em gramas, esse x, que é o que eu quero achar na questão, também vou achar massa em gramas. Se aqui o valor fornecido foi litros, o valor abaixo que eu tenho que ter é de litros. Mas se na questão não menciona esse dado, de onde a gente pode retirar esse dado? Observem que o enunciado havia escrito, que era para levar em consideração os gases ideais nas CNTP. Então, nas condições normais de temperatura e pressão. Lembram lá daquelas relações importantes? Sempre que tiver na CNTP, o mol sempre vai ocupar 22,4 litros. Então, de onde eu vou retirar esse outro valor de volume? Dessa relação que vocês já têm em mente. O mol é igual a 22,4 litros do gás. Porém, aqui eu não tenho um mol de O2, eu tenho quatro. Por isso a importância de vocês relembrarem desse coeficiente tequiométrico. Se um mol ocupa 22,4 litros, quatro mols é quatro vezes 22,4 litros. O que eu aconselho? Não resolvam isso aqui de uma vez. Por quê? Vocês vão acabar trabalhando com números maiores na hora da divisão e da multiplicação. Então, deixem dessa maneira, porque isso pode ajudar vocês a cortarem valores quando a gente montar a fração. Então, o próximo passo. Já montei a regra de três cintas. A gente agora multiplica cruzado. Então, multiplicando cruzado, fica x igual a 1 vezes 4 vezes 22,4 sobre 2,24 vezes 10 a menos 4. Observem que, preciso fazer essa multiplicação toda? Até podem fazer, mas vai demandar muito tempo da prova de vocês. Observem que 22,4 e 2,24 são valores que você consegue relacionar com 10, 100 ou 1.000. Nesse caso, com 10. Por quê? 22,4 é 10 vezes mais do que 2,24. Logo, esses valores aqui são divisíveis. Se eu dividir 22,4 por 2,24 vai dar 10. Então, só simplificando aqui. Daria 10. E aqui daria 1. Então, dividindo 22,4 por 2,24 vai dar 1. 2,24 por 2,24 dá 1. E 22,4 dividido por 2,24 dá 10. Agora, ficou fácil. 4 vezes 1,4. Então, a gente põe como resultado esse número inteiro. Agora, quando a gente está trabalhando com potência e base 10, observem que aqui em cima ficou 10, embaixo 10 elevado a menos 4. Então, só repetir a base e subtrair os expoentes. Então, o expoente daqui era 1, porque era só 10. 10 elevado a 1. Então, menos menos 4. 1 menos menos 4 é 1 mais 4. 1 mais 4, 5. Então, 4 vezes 10⁵, grama por mol, que já é a resposta da questão. Por quê? Essa massa que eu estou achando aqui é a massa equivalente a 1 mol de hemoglobina. Observem. Se 1 mol de hemoglobina corresponde a 4 mols de oxigênio molecular, e esse valor de volume eu usei para 4 mols do volume molecular, logo, essa massa que eu achei é para 1 mol de hemoglobina. Então, se é para 1 mol, é a mesma coisa que dizer que é massa por mol, ou seja, grama por mol, que é o que o enunciado pede. Beleza, gente? Então, como vocês viram, esse é um exemplo de cálculo de tecometro. Claro que há muitos casos. Há casos com rendimento, casos com pureza, com reações consecutivas, mas a base para vocês aplicarem na resolução é só sempre vocês seguirem esse padrão dessas etapas que sempre vocês vão chegar ao resultado correto. Beleza?